Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos montar o motor OHC 70mm piratão, bora pro vídeo Rapaziada, vocês que gostam da Black Friday, tá tendo a Black Friday Autogira aí, link na descrição, tá tudo na promoção aí E aí japonês, o que tem na promoção, fala pra galera aí Rapaziada, tem bastante coisa com desconto até de 40% Olha aí rapaziada, imagina, 40% pra você montar um kitzinho preparado Praticamente preço de custo aí galera, vários anúncios com camiseta, tá promoção com camiseta grátis Então o Black Friday vai tudo com camiseta, e até quando vai durar isso aí? Até final do mês, ou até acabar o estoque, uns dois Aí rapaziada, então corre no link aqui embaixo É no site ou não, no site, no site Então vai tá aqui embaixo o site, vai lá e aproveita a compra Compra rápido, que bagulho acaba E outra coisa rapaziada, vai tá um link aqui embaixo também, de uma riffinha que eu tô fazendo Pitch de dois mil reais Quer dar um pin de dois mil reais? É só comprar uns em fim Link tá aqui na descrição também, baratinho Vai lá e garanta a sua riff Pra você ser um ganhador de dois mil reais Vamos montar, e esse motor aí, como que tá o projeto aí? Ah, já tá, agora só montar 60% E aquele cabeçote feioso lá, você deu um talento, né? Aí rapaziada, ó Olha o que o neguinho fez no cabeçote, ó Tinho, filézinho, ó Tudo Esse cabeçote aqui, você tá ligado que esse cabeçote ficou dois anos jogado lá em cima Exatamente E você sabe que ele tinha um probleminha, né? Tinha um problemácio O que que é esse probleminha? A moto fumava, o fato de que foi do saci Por quê? Não, um furaco, um mil Quem que fez furaco? Um de uns, foi eu, fazer o quê, né? Fomos aí aprendendo a trampar o cabeçote, neguinho? Não acontece Há dois anos atrás, teve uns caras que foram trampar o cabeçote Fez um furaquinho de leva no cabeçote Foi na talhadeira, ele bateu Ah, a moto fumava E trocava pistão E anel, e não sei o quê Moto fumando E se olhava o cabeçote, nada E pistão, nada É, agora que o neguinho foi ver Mateu um furaquinho Mano, é um furaquinho Um furaquinho de uma agulha, mano Sem maldade, o homem passa óleo pro Na verdade, sai o óleo do guia Pra dedo duto de admissão Imposta na bola ali Ô, neguinho Estranhado que a gente não tem como soldar lá dentro, né? Não, ali é... Você conhece o... O Durex Durex pox Do guspe Então vai ser Durex pox Já prepara o Durex pox aí Já tá na bala, filho Já pra você meter o Durex pox nesse duto aí Já passou o Durex pox? Já tá pronto Rapaz, pai Nem certeza, eu tenho uma dúvida Não dá nem pra ver, neguinho Você nem viu, ó Vê lá se tem alguma coisa lá Rapaz, e por dentro do duto? Aqui também, filho Já tá topinho? Bem na onde tava furado mesmo É mesmo, rapaz Olha aí, rapaziada Então pra vocês verem o piratão É piratão mesmo O Durex pox Esse piratão Motorzinho montado Deixa eu fazer uma dúvida Que eu tenho aqui Vocês usam duzentos reais de junta Nesses motores aí? Aqui, ó Aqui, ó A junta aqui, rapaziada Onde é que marca aqui? Aqui, ó Porra devem ir pagando Ou não pode? Pode Aqui, ó Vê da motores Na verdade, você queria montar Sem junta aqui ainda, né? Eu ia montar Só que aí eu fiz uns trampinhos Já fez os trampinhos Então Que a carcaça Tipo assim A carcaça, ela é meio que idosa Né? Isso aqui é velho, mano O motor HC é um motor idoso, né, mano? Aí eu falei Mano, vamos montar assim Eu particularmente não gosto de HC Eu tô montando esse motor aqui Porque a galera pediu Certo? A galera pediu E tem um HC 70mm Rodando por aí na cidade Não Você tá sabendo ou não? Rodando não Eu fiquei sabendo que tá correndo Correndo, né? Correndo Então Esse daqui é pra correr atrás dele Atrás do prejuízo Vamos ver quem que vai correr atrás de quem, então Então mete o pau aí Mota pra parte de cima aí Bora Vamos, vamos, partiu? Partiu Aí, ó Aquele pistãozão Zayman Certo, rapaziada? Olha lá Ainda o pistão 0,50 Que é um 70.50 Top Foi tirado aqui de baixo, ó Tirou um pouquinho aqui Pra não pegar no virabrequim Porque é segredo E foi tirado em cima também Na hora que eu subi o pistão pra cima Então vai Mete o pau aí Dá pra dar um anel Tudo bonitinho Trava Só colocar a trava do outro lado E pá Pau, vral Rapaziada Dá um bico aqui no trem Deixa eu ligar o freio 6V Ó Meio colocou A junta de baixo, né? 6V aí com a juntinha verde, ó Cilindrão de CRF 230 Olha aqui Que pistão louco, mano Mais uma vez, rapaziada Entra no Instagram aqui da Zayman E, mano Vai lá Que ele só pistão top Olha aqui Que coisa linda Tirei só um pouquinho Do lado da canaleza Filé, filé do boi, hã? Tirei só um pouquinho Do lado da canaleza Aqui, ó Aqui, ó Neguinho tirou um pouquinho Aqui, ó Porque tava passando Um pouquinho pra cima É Tava bem rente, né, mano? Isso aí E o cabeçote tá aqui Tá todas as peças do HC aqui, rapaziada Olha aí, ó Então, tá uma bancada aqui Tudo bonitinho Tá aqui, ó O HC A tampa de válvula Cabeçote Ô, tô com uma colinha nova Boa ali, hein? Não vai usar essa aí mesmo Deixa a outra de reserva, né? Deixa que ela fosse um motorzão Tô com a cola Original Chevrolet Que fecha o motor do Camaro, fi É, não? É Então ninguém vai passar a cola aqui, rapaziada Ó Então não serve aqui Hã? Então não serve aqui Serve Esse aqui é motor Honda Motor Honda? É Mas então, imagina Vai te achar com a cola do Camaro O Camaro Você sabe o tamanho de pistão no Camaro? 90 103 milímetros Sai daqui É 8 8 são 103 milímetros Pô, se nós montamos um 103 no Twister já é bom Imagina no Camaro Imagina? 8 8 8 cilindros Fazer um motor de Camaro com um motor de Twister Meu Deus do céu Um motor de Twister 8 cilindros? É Pensou, doideira? Você é louco, um negócio Deixa eu dar essas ideias pra ele não Que ele vai, viu? É desse tamanho, o que vai dar? O total tamanho da BMW aqui? O tamanho da BMW Olha aí, rapaziada Vocês que tá por fora aí, ó Tô montando um drag na BMW 2021, ó Olha, olha o tamanho Tá pintando o quadro B Tá fazendo uns trampinhos aqui Vocês vai ver Vai sair vídeo dela futuramente aí O bagulho vai ser louco, mano Moto rebaixada, socada no chão Vai ser gringo Gringo, gringo, gringo Então vamos esperar o Neguinho passar a cola aqui Nós já voltamos aí já Demorou Rapaziada Nego Bala já montou a parte de cima E aí, Neguinho? É A parte de cima tá pronta Tudo apertado Rapaziada, olha aqui, ó Parte de embreagem Não fez nenhum trampo na embreagem, Neguinho? Ele veio um pouco Não Fez um trampinho A engrenagem aqui não mexeu muito, né? Porque aqui Não vai adiantar muito, né? Onde pega, ó Porque tem folga aqui Você tá ligado, né? Você tirou na onde? Aqui, ó Tá vendo esse canto aqui, ó Entendi Porque geralmente pega aqui nesse cantinho Entendi, né? Aí eu tirei E tornei bastante aqui, ó Porque Só a bomba aqui E você vai ter que fazer os calços ainda Ou ela já Não, tava medindo aqui Ah, você tá medindo Entendi E aí o HC Quando é adaptado Cando de Titânio Ficou uma folga tremenda aqui, né? Entendeu Eu também tirei a folga aqui também Tá sem folga Filé do boi Então A bomba Tudo filézinho Motor montado Rapaz E isso aqui, Neguinho? Mas o cara fala Que o volante assim A moto não corre Você tem pra falar É só testar Tem que testar Cada teste é um teste Cada teste é um teste Cada pega é um pega É isso aí, rapaziada Então, as tampas Tá aqui, ó Olha aqui as tampas Põe só as tampas Pra galera ver Como que vai ficar, Neguinho Isso daí Ninguém vai fechar as tampas Aqui, ó Tá tudo prontinho aqui Certo? E o patrocínio aqui Tá forte, rapaziada Só dá um bico aqui, ó Quem quiser pistão Zayma Aí, ó Só chamar, hein? É o Tugir logo, logo Vai ter pistão Zayma Pra revender Vai ter as kitsão top, hein? Será que a galera Quer um kitsão desse Pra vender mercado livre, Neguinho? Até eu quero Então você quer? Pode Só que a galera comentar aqui Se tiver mais que 50 comentários Falando o que quer Eu vou trazer um kit OHC Piratão pra vender Pistão Zayma Aí eu vi vantagem Eu quero ver Olha aqui, rapaziada Como que vai ficar, então, o trem, ó Olha que coisa linda, ó Tapa da embreagem com a marada Tem que ir mais pouco Só pra vocês verem Como que vai ficar o trem aqui só Olha isso, ó Vocês viram aí Pistãozinho Zayma 0,50, né? Pistão 70.5 Curso O curso vai até no Japão? Zayma Aí, ó Só mediu o curso? Só mediu o tamanho do cilindro, ó Aí, ó Rapaz E a viléla? Ó, o cara vai falar assim É mais uma biela com as 140, mano Se o cara saber de cabeça O tamanho da biela com as 140 Ele vai assustar Vai, né, mano? Porque ele vai falar Mano, a biela não é grande E olha o tamanho Do cilindro Do cilindro Do cilindro Então, os caras estão usando o curso Até o ano que vem Até uns anos atrás Então, isso aqui é o famoso OHC Piratão Então, rapaziada Aqui, motora finalizada, ó Olha isso, ó Top Coisa mais linda Vai ficar desse jeito, ó Agora a gente tem que tomar uma moto Pra jogar Não tem nenhuma moto Tem que jogar num protótipo, né? Top, rapaziada, ó Então, é isso aí E olha que a BM Drag Como tá ficando Olha isso Olha lá a roda do trem, ó E não tá no máximo, não Tá no mínimo, viu? Tem mais aquele furaco ali ainda Pra jogar pra trás, ó E vai vir a nova cor Não vai ser essa cor mais Olha aqui o 4B já pintado Top, rapaziada Então, é isso Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, obrigado